A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passados 9 ou 10 meses do meu último jogo, senti-me um pouco estranho, complicado, senti-me um pouco estranho, sumi 5 ou 10 minutos, é estranho, voltar a jogar 10 meses depois, mas depois entrei-me no clima do jogo, entrei e senti-me bem, senti-me bem. Depois de entrar no jogo, vejo-se o clima do jogo, estou focado no jogo, e não penso em mais nada a não ser no jogo e ganhar. Esse foi o meu foco, sempre fui assim, tudo o que está fora, tudo o que é alheio ao jogo, para mim, passa-me ao lado. No final, depois da vitória, porque o principal era ganhar, depois da vitória, a passagem à próxima fase, senti-me ainda mais feliz, fiz 90 minutos, já não fazia muito tempo, e fiquei muito feliz. A minha primeira oportunidade foi agora, na equipa principal, e agora daqui para a frente, é continuar a trabalhar e ter mais oportunidades, e estrear-me na liga, entre aspas, depois da tempestade, estrear-me na liga. O que eu lhes posso dizer é um muito obrigado, muito obrigado do fundo do meu coração, de tudo o que eles fizeram por mim, eu não me esqueço, continuem a apoiar a equipa, porque nós temos um grande grupo, temos uma grande equipa, e está provado que não é fácil ultrapassar-nos, e continuarmos a apoiar, porque ainda vamos ter muitas alegrias. Tchau, tchau.